Olá galerinha do YouTube então gente estou aqui mais uma vez para ensinar para vocês a fazer um suporte para bolo então meu aniversário gente o tema esse ano vai ser é redes sociais e o foco principal vai ser WhatsApp então eu fiz um suporte para bolo lindo 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 e eu vou ensinar para você está mostrar para vocês agora olha ele aqui gente suporte para bolo lindo 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 tá vendo é eu vou ensinar para vocês agora como foi que eu fiz esse suporte para bolo que é de o WhatsApp tem um WhatsApp é e vai estar para vocês e também quando for no aniversário de novembro mas eu já estou organizando minhas coisas agora está organizando para não dar muito trabalho e num dinheirinho né quando chegar no dia a gente não gasta tanto então é quando chegar no dia eu vou mostrar para vocês como foi que eu botei o bolo aqui certo gente como foi que eu fui eu vou fazer certinho então tô tentando fazer certo e vou ensinar para vocês é a fazer suporte agora então vem comigo para quem é péssima no desenho que nem eu usa essa tampa aqui ó eu peguei essa tampa na panela que tava lá guardada há muito tempo que eu não uso e fiz o desenho aqui ó tá vendo fiz o desenho depois que eu fiz o desenho eu peguei uma capa de CD e postei aqui assim ó e assim e fiz a partezinha do desenho de cá ó tá vendo aqui você vê que eu errei mas só que errei não ficou pequeno eu peguei e cresci um pouquinho mais para cá ó daqui a pouco vocês vão ver o resultado final dele aqui tá vamos precisar da maquita mas como eu não tenho muitas manhas de boli com maquita é essa parte que vai fazer meu irmão tá galera galera é eu vou usar esses pezinho aqui que eu já tinha do no instante minha mas vocês podem usar é cortar é cabo de vassoura para fazer os pés certo gente fica bonitinho também só pintar ele e a gente vai certo como eu já tinha esses cinco aqui ó não achei necessário que vai ficar muito bonitinho então bora armar ele agora pronto gente já fiz aqui já meu irmão já que já botou os pezinho agora vamos plotar certo eu venho com a plantagem que eu tô querendo plotar ele mas vocês também podem usar papel alumínio certo eu prefiro plotar então vamos lá tirar aqui a plantagem e eu vou botando eu escolhi o verde porque o whatsapp né pode ser o verde ou branco mas vocês podem escolher outra cor amarelo sei lá o que vocês achar que vocês achar que deve ver se mais pra cá a onde tá indo você tá seguindo aí ó pronto agora que eu já fiz a plotagem aqui ó eu vou tirar o excesso aqui tá e já está olha o whatsapp chegando gente é uma gente que lindo 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 se você gostou desse vídeo Clique em gostei Se inscreve no meu canal E compartilha para seus amigos Beijo galera Beijo, beijo e até o próximo vídeo